Quem é português gosta disto, caramba, velho? Ouça as palminhas para cima, velho? Ouça as palminhas para cima, velho? Quando eu era pequenino, quando eu era pequenino, fazia muitas caretas, fazia muitas caretas, andava sempre amarelo, portanto bateria com o banheiro. Atirei com meu martelo, atirei com meu martelo, para dentro do convento, para dentro do convento, como as freiras brincavam, com meu martelo aberto. Atirei com meu martelo, atirei com meu martelo. Cargo-se o painel Rapazes, quando eu morrer Rapazes, quando eu morrer Não quero choros nem grito Não quero choros nem grito Só quero a minha vaga Carrofones de cinto grito ... Música 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 E a sua espalda em alma! 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 Ele torna brilho, se lhe us quiser Ele torna brilho, se lhe us quiser Ele chega brilho, vai, ai, ai, no chão, na bolha Ele chega brilho, vai, ai, ai, no chão, na bolha Tudo bom, vale! O Larigina O Larigina Para o teu amor que me vai pra guerra Obrigado, obrigado. Vai, vai, vai!